Ai, o que que aconteceu? Eita bexiga, eu não esperava por isso não. Esperava por quê? Nem eu esperava. O que aconteceu? Meu Deus, a gente... a gente... a gente gerou uma criança? Mas... mas como? Gerou uma criança? Como é que se gerou eu? Ai, é fio, eu não sei o que fazer. Eu não lembro do meu passado. Por que que eu não lembro de nada do que aconteceu comigo? É que você é o Deus que acabou de nascer. Ai, eu não sabia que isso ia acontecer. Você sabia que isso ia acontecer? Eu não sabia que isso ia acontecer. É que ela é a deusa da lua, ela fica com sono. É Deus? É, você também acha que é um Deus pela sua aparência, pelas suas asas igual a nós. Ai, meu Deus, eu não sabia que se a gente namorasse, ia gerar uma criança desse jeito. Ai, que bonitinho esse seu casal! É, eu sou o Deus do Sol, ela é a deusa da lua. Eu também estou usando de uma para mim. Calma, amor, você vai recomendar alguém aí? Eu não sei do que você é Deus. Deus? Eu sou Deus? É, você parece que é Deus do Sol. Não, ele tem um segundo só. Você é crião? Sucessor? Eu acho que ele é o meio termo. Meio termo? É verdade, ele tem a lua, né? É porque se ele é nosso filho... Ele é Deus da meia-lua? Não. Deus da meia-lua. Eclipse. Eclipse. Eclipse? Mas se você não tem Deus... Ah... Pera aí, será que o eclipse agora vai ter Deus? Como assim? Como assim? Acontecia de dois em dois anos. Pera, vocês são meus papais? Ah, sim! É, eu acho que nós somos bons, e não você. Um amor que você gerou eu? Sim. Deus tem filho diferente? É, diferente. Nós somos Deus. A gente não possui... É, igual os humanos, assim, pra criar um filho. A gente precisa de alguma energia muito cósmica. Então... Ah, então vocês não estavam esperando ele. Eu só vim aqui pela casa, então. Não tem problema, eu procuro quem me quer. A gente nem sabia que isso existia. Ok. Deus da Eclipse? Não, a gente nem sabia que essa lenda é verdadeira, entendeu? Porque a gente é os únicos deuses que namora. Será que hoje vai ter um eclipse por vezes que eu fui gerado? Não sei. Eu vou criar... Se eu sou Deus da Eclipse, eu vou fazer eclipses todos os dias. Sol! Que eclipse? Você não vai fazer eclipse hoje, não. Ué, vocês dois são um casal, então... Quando os dois se uniram, eu fui gerado. Sim. E faz sentido pra mim. Então eu sou mais forte que vocês dois juntos, não? Não. O Deus do Sol é o mais poderoso de todos. Olha os meus punhos solares. Que tal. Você tem superpoderes? Eu tenho, Lord. Tenho superpoderes. Eu tenho poder do Sol. Sol! A Lua foi direto no Sol. A Lua foi direto no Sol. É lógico, meu poder é mais forte. Mas aí é bem descomparado, né? Porque o Sol é muito maior do que a Lua. É lógico, o Sol é mais forte que tu. Tamanho no documento. Tamanho no documento? É? Eu quero ver se você é melhor que ele. Nossa mãe, eu quero ver se você também é melhor que ele. É. Eu tô casando uma intriga no casal, desculpa. Toma cuidado com o seu raio da Lua. Que da hora. E eu tenho esse aqui. É o mais chato que eu tenho. O que você faz? É meio chato mesmo. Não encosta no céu. Ó, é o seguinte. Enquanto eu tenho os punhos solares, ela tem as lâminas da Lua. Mostra as lâminas da Lua. Tá bom. Sim, as lâminas da Lua. Que legal. É. Você é muito legal, né? Eu achei a dela muito mais estilosa que a sua. Dependente se você é o Sol ou é maior. São os punhos solares. Você pode ser maior, mas como ela disse, tamanho no documento. Eu dou soco pegando fogo. Então, tá. Se você é o Deus do Sol e agora tá de dia, você fica mais forte de dia. E quando tá de noite, ela fica mais forte de noite? Sim. E eu vou ficar mais forte só quando tiver eclipse? Lógico. Achei injusto. Não, mas você é forte. Só que você vai ficar mais forte quando ficar de noite. Ó, eclipse. E como é que eu uso meus poderes? Com vocês? É só você concentrar e usar a sua varinha mágica. Então, tá bom. O que isso faz? Puxa. Eita, puxei. Olha ali. Isso é da Lua, não é? Ele tem uma tatuagem na mão. Tatuagem na mão. Com o Sol e a Lua na frente. Ah, que legal. E você cria... Ele puxou mais o pai. Puxou mais o pai? Como assim? Eu acabei de usar o poder da Lua. O que é isso aqui? Ah, o que é isso? Isso é do Sol. Poder do Sol usando no Sol para o Sol. Que coisa... Que coisa... Ele é absorvendo o poder. Isso é roubado. Roubaram o meu poder. Para. Tá lógico. Toma cuidado, hein. Espera. O que foi? O que foi? Espera, espera. É o da mamãe. Fala. Que legal. Eu consigo fazer todos os poderes que vocês dois têm. Sim. Vê qual que é a sua arma. Minha arma? Como assim minha arma? Minha arma? Não tenho arma. Vai, deixa eu ver. O que? Nossa, que maneiro isso aí. Tem outra coisa não? Você não consegue fazer? Não. O que eu saiba, não. Tu consegue? Não consigo. Não consegue, né? Tá. Isso aqui. Eita. Esse poder eu não conheço. Poder é novo. Será que é do eclipse? Eu não sei. Eu só tô fazendo um monte de hobby. Ele tá fazendo uma esfera de calor, parece. Eu não sei. O que que o senhor faz? Tá bom, né? Não sei. Ai, ai, ai. O que que é isso? Que da hora? Que da hora? O que é isso? É uma esfera de calor mesmo. Ela tá com soninho. A mamãe tá com sono. Ah, sim. Quanto que ela não tá com sono? Quanto que ela não tá com sono? Pode guardar. Mamãe! Acorda! Ixi. Pior. Mamãe! Nos movimenta não, filho. Nos movimenta não. Vai vir em mim? Vai vir em mim? Tem que ficar parado. Tem que ficar parado. Vai vir em mim. Vai vir em mim. Mamãe! Bexiga da cabeça do sol. Mamãe! Meu Deus do céu. Você tá com a pazinha, meu filho. Não sabia do céu. Só vou poder, papai. Vou guardar. Você tá com a lapucinha pro meu sol. Isso afeta de poder? Não sei. Não! Tá bom! Mamãe! Eu ia te acordar de estilo diferente. Ela dormiu de novo. Ela dormiu de novo. É normal. Mamãe! Não acordou? Mas é um chumbo dormindo. Ela é uma deusa. É verdade, né? Isso nem afeta a ela. Caramba, que eu vou acordar ela. Acordei. Soooool. Não, mãe. Sai. Muito quente. Tá vendo? Tá vendo? Que ela foi. Olha a pelada de bom. Você deixou de noite? Você deixou de noite? Eu não deixei de noite. Você deixou de noite sim. É. Você quer Deus da lua? Olha a pelada de bom. Ai! Que isso, pai? Qual foi? Não fui eu! Peraí, Maraquim. Só tem um tango feio. Eu estou sentindo uma raiva interior. Ixi, maluco. Vocês, deuses do sol e da lua! E do eclipse? Qual foi? Estou aqui também. É tudo culpa dele. É culpa dela. O perado. A gente não se gosta. A gente não se gosta. Ai, eu sou o deus do eclipse. De acordo com o meu papai e com a minha mamãe. Não, não. Não tem pai nem mãe, não. Não sei de que ele está falando. A gente não se gosta. Viu? Nossa, ela achava que era mais bonito, viu? É verdade. Ele é forte? Tu é o deus do raio? Relaxa, meu pai. É o deus do sol. Filho, desce aqui. Vem cá, vem cá. Deixa eu falar um negócio contigo. Descente aqui, moço. Rapidinho. É que sol e lua não eram para ficar juntos, entendeu? Então vai ser meio que proibido. Qual é? É que a gente é... É proibido, entendeu? Olha, faz sentido. É tipo anjos... Graças a luz do sol, você ilumina um pouco a noite. É, mãe. Não pode, não pode. Quem criou essa regra? Esse bundão barbudo aqui? Não, não, não. Filho, filho. Ele é o deus dos deuses. Você não pode brigar com isso. Ele é deus do trovão. Ele ganha uma punição, entendeu? Moleque, eu sou o deus do céu. Você vai liberar o amor bonito do meu papai e da minha mãe porque eu fui gerado. Eu não vou ser desgerado. Ai, meu Deus. O que você acha? Filho, não mexe com Zeus. Eu vou mexer com Zeus, sim. Você tem que tirar. Você não pode criar esse tipo de regra. Qual foi? O amor não importa com quem seja. Ele tem que ser liberto de qualquer coisa. Eu concordo, mas não entre deuses. Tem que estar de retromouro. Então... Você já não concorda? Ele é o cara de cal. É que é o seu deus dos deuses. Ele controla tudo. Ele criou todos os deuses. Entendeu? Então eu, meu pai e minha mãe te desafia. Se você perder, você vai liberar eles. Pode ser? Eu desafio. Eu desafio. Eu desafio. Não, o que que é isso? Não, por favor. Eu gosto de ser deus. É? Você é mó fracote, ô bundão. Ai, ele tirou do escudo o ladrão. Ele é poderoso. Eu falei. Eu tenho o poder da mamãe e do papai de uma vez só. Entendeu? Você não vai aguentar isso. Toma. É, tá vendo? Eu vou usar o maior poder mais forte, papai. Papai, com seu poder eu consigo derrotar ele de uma vez só. Consegue, consegue. Vai, só. Eu derrotei. O que que ele fez? Ah, bicho. Eu derrotei ele, filho. Tem o meu poder de eclipse? Que? Que? Você é forte. Eu nem visei exaltar o meu poder de eclipse. Que? Vocês acham que ganharam de mim? Eu sou um raio. Me movimento feito uma lagartixa. Mas a lagartixa não é muito rápida não, né? Não seria a velocidade da luz não, ô Zeus? Pode ser. O jeito que você quiser, o criancinha me renda. Ah, que susto. Qual foi? Ai, quer saber? Eu não queria usar isso, mas vou usar junto com você, filho. Meu filho, meu poder mais poderoso. Eu vou fazer com o máximo de orb. Papai. Boa, papai. Eu vou tentar fazer o máximo de orb que eu conseguir. Eu vou tentar fazer o máximo de orb que eu consigo. Eu vou tentar fazer o máximo de orb que eu consigo. Obre da tempestade. Vai, filho. Demora aí. Eu tô começando. Calma, pai. Eu tô tentando consertar o meu poder. Que isso, pai? Entra-se, mano? Vai aí. Vai. Tá. Eu vou acabar com você agora. Cadê ele? Puxa, ele teleportou. Nossa, ele vai lá pra frente. Cadê ele? Olha, ele tá voltando. Aí, porra. Eu vou tentar cacar nele. Nossa, mas... Ah, é ele. Que? O que é isso? Olha essa borada. Nossa, errou. Meu Deus. A loja brinquedo, filho. Eu acertei. Eu não errei, não. Ele desapareceu. Ele tá fazendo fake de novo? Não, né? Não voltarei. A praça. Ah, ele perdeu. Então quer dizer que esse squad continua sendo um herói. A praça, filho. A praça, filho. Cadê a mamãe? Mamãe? Ixi, eu acho que ela foi dormindo. Ela tá dormindo ali em cima do hospital. Mamãe. Mamãe. Ah, você faz isso. Eu tô pronta pra luta. Mamãe, a gente tava lutando e você tava dormindo, mamãe. Ai, desculpa. É porque a hora é dos sonhos e aí eu tava trabalhando. O que foi? Ai, não. Ai, isso aí eu gostei. Não. É que de noite ela fica com mais sono? Não, é porque é horário de dia. Não, é porque de noite eu tenho que fazer o sonho. Como é que eu faço o eclipse? Você pode fazer uma bola de PVP gigante explodindo pra cima também? Não. Ó, é o seguinte, a gente cuida do sol e da luz. Os horários deles estão já pré-destinados. Entendeu? Entendi. Então quando aconteceu, o eclipse vai ficar muito poderoso. Já é forte? Não. Eu quero ficar super poderoso. Então eu vou esperar aqui. Quanto tempo aparece o eclipse? Duas vezes por ano. Agora eu tô na hora de dormir. Já trabalhei muito. Você tá brincando aqui de você. Você vai ficar forte um dia assim. Todo dia. É. Mas eu acho que você fica forte de dia e fica forte de noite. É na eclipse, meu filho. Zeus nem toca aqui. Qual foi? Eu vou atrás de Zeus no eclipse. Só que duas vezes no ano. Gente, qual é a discussão? Eu não entendi. Se eu não ganhar na primeira vez do eclipse, eu vou ganhar na segunda, que é duas vezes no ano. É. Entendeu? Duas vezes no ano. Ele fica forte como eu no céu e fica forte na lua como você. Mas ele já parece mais forte que a gente desse jeito. Eu posso visitar o sol e a lua? Eu quero visitar o sol e a lua. Sol e a lua. Sol e a lua. Tá bom, tá bom. Qual o primeiro? Só toma cuidado que tem uns alienígenas. A lua que fez um pouquinho. Pediu a lua em casamento. Ela sempre canta isso. Tá, ó. Seguinte, vamos lá no sol. Mas lembrando... A lua disse o quê? Tem que levar... Não sei, não sei. Ela disse não sei. Tem que levar protetor, senão você vai ficar queimado lá. Pior que eu falei isso mesmo. Você levou um folha? É. Como é que eu fui gelado? É porque ela ama. Ah, entendi, entendi. Eu só sei. Que legal fazer uma cantiga de sol e a lua. Eu vou lá com o papai no sol e depois de noite eu vou pra lua. Quer dizer, na lua sempre é a noite, né? É. Quando tiver noite na terra eu vou pra lua. É. É bom visitar a lua quando tá agora de dia, porque... Aí você pode visitar a lua. Mas aí, depende quando tiver noite na terra em que lugar. É, não precisa não, papai. É, corre. É. É, corre. É, corre. Mas aí, corre. É, corre. É, corre, corre. É, certo. É, corre aí, corre, corre. No, claro. Númer 1. Tome é lugar fora deavesi. É, representa 4,000 RAM. Tchau.